E aí pessoal, vamos falar agora de oportunidades de emprego? Algumas vagas disponíveis aqui na região, resumimos elas, resumimos as oportunidades e mostramos pra você. Mirandópolis tem vagas para mecânico de gás medicinal e eletricista. Narandiba, controlador de logística. Pirapózinha e Tarabai tem oportunidades para coordenador administrativo, analista administrativo, operador de empilhadeira e auxiliar e conferente de armazém. Presidente Pitácio, as vagas são para ajudante de obra, montador de chaparia e lixador de chaparia. Regente Feijó, pintor automotivo. E Teodoro Sampaio, presidente Venceslau, representante comercial. O interessado tem que encaminhar o currículo para balcão. E olha, tem mais vagas lá no nosso portal, jovem aprendiz e assistente de loja em Adamantina, operador de empilhadeira e auxiliar de motorista em Andradina, e assistente de loja e vendedor em Birigui. É só você acessar sbtinterior.com barra empregos. E aí